Olá, boa noite a todos que acompanham o Jornal da TVM. Boa noite, Guto. Boa noite, Adalberto e a você de casa. Vamos com informações direto da redação, começando por Matão. O menor de 16 anos foi apreendido pela polícia militar após tentar, com dois comparsas, roubar um posto de combustível. O frentista pediu por socorro aí, só dá uns gritos ali, todo mundo saiu correndo. A polícia foi acionada e, na Vila Guarani, localizou esse menor, 16 anos de idade. Com ele, a polícia encontrou a arma utilizada, um simulacro de arma de fogo que foi apreendida e o menor também foi apreendido e encaminhado ao NAI. Vai pensar um pouquinho no que fez, né? Praça no escuro, no Jardim Paraíso. Ladrões levaram toda a fiação da iluminação pública. Ficou tudo no escuro lá, tudo no escuro. A polícia não tem pistas. A Guarda Civil Municipal foi para o local e registrou esta ocorrência. Vamos agora para a região em Itacoaritinga. Hoje, pela manhã, um homem foi encontrado morto. Ele aparenta 40 anos de idade. Não tinha qualquer tipo de documento. Os exames que foram feitos ali, no corpo dele, ali no local mesmo, pela perícia que esteve no local, mostraram que o homem tem sinais de agressão e de enforcamento. As informações que chegaram à polícia é que ele chegou em Itacoaritinga, ligou pra família, ó, já recebi o que eu tinha que receber, tô indo depositar, uma coisa assim. As informações estão um pouquinho deturpadas ainda. Mas ocorre que a polícia não descarta latrocínio. Nós vamos acompanhar esse caso e vamos trazer mais informações pra você. Tá bom? Bom, nós vamos mostrar agora imagens lamentáveis. Lamentáveis. Um homem, ele foi simplesmente algemado atrás da moto. Daqui a pouquinho você vai ver essas imagens. A ouvidoria da polícia militar do estado de São Paulo disse que abriu inquérito pra apurar o que aconteceu. Não precisa, né? As imagens mostram tudo. Coloca o vídeo aí. Esse homem, né, negro, foi algemado na moto e o policial acelerando. Isso aconteceu em São Paulo, né? Aconteceu em São Paulo, na tarde de ontem, na rua, na Avenida Professor Luiz Inácio Anhamelo. Aliás, Anhamelo é uma avenida muito famosa em São Paulo, na Zona Leste, né, de São Paulo. A gravação foi feita aí por pessoas que passaram pelo local. Nós nem vamos pôr o som dessa gravação, porque, acreditem vocês, as pessoas que estavam gravando zombavam ainda. Chegaram e falaram, olha lá, ó, parece o tempo da escravidão. Olha lá, esse não vai roubar mais. Gente do céu, onde nós vamos parar? A atitude desse policial não mostra em nada o que é a polícia militar do estado de São Paulo. Em nada. A polícia, a corrigidoria já abriu inquérito, esse policial tem que ser mandado embora, porque ele não pode representar uma corporação tão importante, que faz um trabalho tão importante como o da polícia militar de São Paulo. Aí chega uma pessoa como essa, um mau policial, né, e apronta isso. É inaceitável. É inaceitável. Algemar o rapaz atrás da moto e sair acelerando a moto. Pra que isso? Ah, mas não tinha como segurar. Algema ele na moto e deixa tudo parado. Não consegue segurar? Mete algemaneiro, deixa na moto. Se você quiser fugir, você vai ter que levar a moto. Tudo bem. Né, se o cara é bandido. Não tem informações se o cara é bandido, se não é. Mas não se pode afazer o que esse policial militar fez. As imagens aí, gente, lamentáveis, revoltantes esse tipo de imagem. Revoltante. E as pessoas, né, que tem gente hoje que parece que vê coisa errada e dá risada. Tudo normal. Mas isso não pode nem passar perto de ser normal. Uma coisa dessas. Esse policial, ele vai deixar uma mancha enorme na instituição Polícia Militar do Estado de São Paulo. Que, infelizmente, ele tá uniformizado, ele tá fardado, tá de capacete, tá com a moto da polícia. Né, então tem... O comandante tem que chegar e falar, ó, pega o teu boneco e tchau. Ele vai responder por injúria. Ele vai responder por tortura. Ele vai responder por abuso de autoridade. Os direitos humanos da OAB já está no caso também. A Polícia Militar, em nota, diz que repudia tal ato e reafirma seu compromisso de proteger as pessoas e combater o crime sempre respeitando as leis. É nisso que nós acreditamos. Uma grande instituição, a Polícia Militar. Não pode ser manchada por um ato deste policial aí. Tá certo? Era o que tínhamos aqui direto da redação. Nós voltamos amanhã com muito mais. Uma boa noite a todos e até amanhã. Tchau, tchau.